Até aqui, o grande vencedor da 29ª rodada do Brasileirão foi o Botafogo. O clube, que não entrou em campo porque a CBF adiou a sua partida contra o Fortaleza, viu seus adversários direto na luta pelo título tropeçarem, manteve sua distância de 7 pontos na liderança com um jogo a menos e aumentou suas chances de título de 85 para 90%. Ontem, o Bragantino perdeu em casa para o Atlético Mineiro, por 2 a 1, e viu sua chance de título cair de 9,8% para 5,1%, mesmo com um jogo a mais. O Flamengo também diminuiu sua probabilidade de ser campeão com a derrota para o Grêmio, por 3 a 2. Na Arena do Grêmio as porcentagens caíram de 3,3% para 1,6%. Além do Botafogo, quem também se deu bem na rodada foi o Palmeiras, que goleou o rival São Paulo por 5 a 0 e também aumentou sua probabilidade de título. O Verdão, agora, saltou de 0,73% para 2%, de acordo com os dados da Universidade Federal de Minas Gerais. Os dados da UFMG apontam que com 75 pontos as chances de título ultrapassam 99%. E para chegar nessa pontuação mágica, o Botafogo precisa somar 16 pontos dos 30 que ainda tem para disputar, enquanto o Bragantino tem que somar 23 de 27 pontos, Flamengo e Palmeiras 25 de 27 pontos e o Atlético 27 dos 27 pontos. Se inscreva, deixe o like e compartilhe nos grupos de botafoguenses. Link de produtos para comprar na descrição e comentário fixado. Até a próxima!